1, 2, 3, iniciei a gravação. É normal, não é? Tem que ir rápido. O que? Vem, segue. Vamo pra mão certa, vamo pra mão certa. Mano, vem pra mão certa, véi. Pra mão certa! Não, mano. Essa aqui é a mão da... Eu tô na mão... Eu não tô na contramão. Olha aí. Olha a seta no chão. Deixa eu ir na frente, que eu vou te mostrar onde que a gente vai carregar. Um pouquinho longe. Mano, pra você... Pra você, eu tô do seu lado? Não. Pra mim, você tá lá atrás. Mano, eu tinha que frear, véi. Cê sabe que tem um quebra-mola aqui. Deixa que eu... Para de se movimentar. Eu sei como que eu vou tirar o nosso caminhão daqui. Como é que eu falei? Não, complicou. Complicou o meu, eu vou tirar. Para de se movimentar, véi. Eu sou intelegimento. Bom, deixa que eu tiro logo. Eu vou... Eu sei, mas é isso que eu fiz. Aí, vem verde. Vambora. Vou te mostrar onde que a gente vai carregar. Pera aí, não vem pra cá, não. Eu encontro a mão aqui. Mano, pera. Tem um buzão ali na frente, mano. Mano, mas você sabe onde que a gente vai carregar? Aí. Para de dar ré, não dá ré, não. Espero o cara perceber a merda que fez. O cara é inteligente. Ô, mano. Sabe que eu tô aqui? Que o cara... Eu ainda tô atrás do buzão? Você tem um buzão ali na frente. E Cedex, o quê? Você nem tá no Cedex. Vai logo, sai do meio do caminho, fi. Ah, não. Eu vou passar na outra nu. Foder pra vocês... Godou sim. Uai, eu tô aqui atrás desse mamaco aqui desse cara que nunca saiu do caminho. Só eu passe por cima. Como que eu vou passar por 100 maçãs que o interior do busão tem física? Eu tô chegando. Mano, sua carreta é capotada aqui. Mano, não é pra aí que nós vai, não. Mano, cuidado que o chão aí é bugado. Você pode bugar esse caminhão, mas qualquer coisa. Mano, cuidado que tem um... O outro carro... Mano, pera aí que eu vou entrar na frente. Pera aí, pera aí. Eu vou na frente. Vambora. Passa devagarinho no quebra-bola. Agora pode acelerar. Vamos lá, 80. Vai cuidar do papinho. Eu vou parar no pedágio, viu? Não é que tem que parar. Um, dois, três e tu parou. Mano, você pegou com o trabalho, velho. E você sabe onde que nós vai carregar? Nós vai carregar num lugar lá no meio da água. Que isso, velho? Se fosse ficar mais rápido com o jato. O que que os caras estão querendo? Ah, você viu? Eles querem ferrar a nossa vida. Nossa, eu vou parar de jogar. Eu nem estava na sua linha. Eu só consegui pôr no caminhão, parece que não. Eu sei fazer melhor com você. Ah, vem logo. Sra, você só faz a culpa dentro da estrada. A gente tem que ter estado inteiras. Eu venho no céu, mano. Mano, pra mim está lá atrás. Agora o que eu passei no fazenda? Não, não estou. E eu não vou ser atrás. Você me fechou. Eu vou tirar a sua linha. Não, não estou brincando. Você quer brincar. Eu não estou brincando. Só vou continuar o meu trabalho, então. Meu Deus, você está indo mais rápido já. Ah, eu vou brincar, então. Então, eu vou brincar, então. Eu vou fazer quebra de asa, rapaz. Eu falei. Se eu estou indo, carregar na minha cara. Ah, olha lá. Se eu for querer brincar. Você falou que queria brincar, uai. Você não sabe de mim. Igual você. Não é igual mesmo. Eu sei fazer comida. E eu sei fazer quebra de asa. Eu sei também. Então faz. Com o caminhão você rebota. Se você sabe fazer quebra de asa, você sabe fazer quebra de asa. É. Quem sabe aqui fazer drift. Com o meio do nada. Nem sei onde que eu estou. Se eu estou indo. Lembro que nesse caminho tinha... Oi, mano. Como é que é? Oi, mano. Não, não sei não. Eu vou sair, velho. Eu vou sair. Ô, mano. Eu sei que eu tinha... Eu... Quando eu passei lá naquele lugar lá. Que você pode virar para a esquerda ou para a direita. Eu virei para a esquerda. E continuei para o lugar lá. Se você não for ver... A esquerda é a decidir. Caraca, mano. Estou no aeroporto aqui. Mano, eu sei. Acabei de chegar, ó. Acabei de chegar no lugar, na fazendinha do seu Zé. Eu sei. Por isso que eu não me orgulho disso. Olha, descobriu... Eu fui para um lugar, só que eu... Mas antes de ir para o lugar, você... Antes de ir para o seu lugar, você é o melhor carro do mundo. Eu já pidei criança a saber que eu ia juntar. Não. Se eu fosse, eu já teria nos Guinness. Mas eu nunca ia juntar. Não, eu já carreguei e já estou saindo assim. Por causa que as regras que eu sigo, é as regras que eu sigo. E ninguém respeita elas por causa que eu sigo. Não, mas elas não são regras. Elas são os cidadãos de você. Coisas de mamar. E só sei que eu já estou saindo da cidade, porque eu já carreguei. Ai, ai, meu caminhão está querendo subir uma lombadinha. Ô, mano, você estava... Olha, deixa eu explicar. Naquela hora, a curva, ela era assim. Eu estava do lado direito da curva. Você estava fora da curva. Não, você estava fora da curva. Para mim, você estava do lado do poste aqui, ó. Aqui, ó. Naquela hora. E depois eu vou mostrar o meu, então. Então, eu vou mostrar o meu também. Olha, senhoras e senhores. Olha a carreira. Em cima das montanhas do Piliguai. Os mamacos pulam em árvores e dançam cachaça. Inteligência. Isso se chama inteligência, irmão. Isso se chama inteligência, irmão. Novo Albert Má. O que carro? Você está de carro? Não, você está de moto. Mas eu não peguei as mãos. Eu peguei com o caminhão e eu andei com o meio da estrada, sim. Não, não. Você não pegou o caminhão nas mãos. Você pegou o caminhão com o mendinho. De gachete. De gachete. Segura. Segura. Não, senhora. Eu estou passando 260 no caminhão, velho. Não, o único problema que não é seu é porque... Isso aí é outra coisa chamada bolícia. Eu não sou inteligente, eu sou inteligente. Você entendeu errado. O que é such a... Você é tão biate. Você é muito inteligente, disse o melhor de um carro? Eu sou inteligente, mano. Eu coloco lá, se euン Imagine que eu andei com a pessoa com a espécie... Ô, minha dillica também, não é, ô mamaquinho? Passa dos escrofuros com essa raylux. E depois o que é a foto do carro... Toma o meu caminhão. E não sei por quê? E depois vai me julgar. Eu mati o entendimento. E depois você, então, manda o vídeo no YouTube? Se você não mandar, você aqui. Eu vou mandar o meu canal. Goodbye.